Sou Marcelo, bom dia. Eu pergunto as pré-jogos da imprensa. A primeira é do Paulo Ditaço, da TV Jornal. Ele diz, Marcelo, bom dia. Quais as lições que o eleito tirou das últimas derrotas e na ausência de Miguel, se André é a sua primeira opção no jogo? Obrigado. Eu acho que toda derrota traz lições. A gente aprende, por incrível que pareça, a gente aprende mais nas derrotas. Muitas vezes nós vencemos e escondemos algumas falhas, alguns erros que cometemos. E as lições realmente foram tiradas dessas duas derrotas. O grupo entendeu que relaxou um pouco nesse momento com a classificação e com a primeira colocação já garantida. Mas é importante que a gente volte ao nível de concentração que nos levou a essa pontuação, a essa colocação. Essa primeira colocação é a melhor campanha dentro da competição. E o mais importante é que a gente volte a jogar no nível mais alto, volte a vencer e entre para a fase decisiva com a nossa confiança no ponto mais alto. Com relação à ausência do Bileu, a possibilidade maior é da presença do André. O André é o substituto natural ali e eu entendo que até pela quantidade de jogos que ele fez no ano, ele foi titular na maioria dos jogos, não haverá problema nenhum essa substituição. João Nery, programa Santa Clube do Pouco. Clube do Pouco. Ele fala que vem no vídeo do Rio de Janeiro de resultados negativos, você já sobrou na primeira fase. E quer saber se você avalia o Santos e o Santa Cruz, que é um dos favoritos para retirar a vaga de acesso à Série B. São oito, vão ser oito classificados, todos têm possibilidade, se a gente vai pensar no nosso grupo, são quatro times para duas vagas. Não sei se existe favoritismo, começa um novo campeonato, a pontuação zera, todo mundo vai estar motivado no mesmo nível para buscar esse acesso. Se você for analisar só a campanha na primeira fase, é lógico que existe um respeito à campanha que nós fizemos, ao nosso rendimento durante todos esses jogos, mas pelo fato de a gente iniciar tudo do zero novamente, eu não vejo favoritismo para nenhuma das equipes. Darcy Michel, da Rádio 2 América, ele pergunta se o senhor avalia se o Santa é um dos favoritos do trabalho, o senhor já respondeu, mas que o senhor com seis atletas pendurados, com dois amarelos, Totti, Dani, André, Lourenço, Pipi e Cotibar, esses atletas serão poupados do jogo de sábado, já fazendo a segunda fase? É, a gente tem a ideia de que alguns devem ser poupados, a gente não pode ter um risco muito grande de colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo, mas alguns desses atletas devem jogar, e não vai ser essa situação de estar pendurado que vai mudar a atitude dos jogadores, os jogadores têm consciência da sua situação individual, mas vão jogar no seu melhor nível esquecendo essa condição, mas tendo os cuidados necessários para não nos tomar um cartão burro. Você vai jogar, vai fazer a falta, que é a normal do jogo, mas os atletas que estiverem pendurados vão ter atenção para evitar reclamação, evitar qualquer outra jogada que possa trazer um terceiro cartão e prejudicar a sequência. João Vitor, da Rádio Jornal, me pergunta, após esse jogo, como essa grande fase em que o Santa pode conseguir o acesso? O senhor pensa em mudar alguma coisa na rotina, preparação, pré-lação? O seu trabalho tem algo diferente em um momento de decisão? Eu acho que deve ter, eu acho que deve ter, por mais que a gente analise que a campanha foi muito boa, que o time atingiu um nível de excelência muito bom, como eu falei, zera tudo, é uma fase decisiva, a gente precisa ter uma atenção redobrada, a gente precisa aumentar o nosso nível de concentração, de entendimento, de responsabilidade, acho que tem vários aspectos que precisam ser trabalhados num nível mais alto nesse momento, e a gente vai se preparar e vai fazer tudo o que for necessário para o nosso time entrar nesse momento na sua melhor condição. Felipe Farias, Jornal do Mestre, Martelotti, após essas duas derrotas consecutivas, o foco nos treinamentos dessa semana foi a partida defensiva, houve essa preocupação no setor, houve cobrança por maior atenção e concentração na partida passa a ser em todos os setores. Houve uma concentração no trabalho de uma maneira geral, eu acho que a derrota, principalmente lá em Salvador, ela passou muito pouco pelo rendimento da defesa, a gente não foi exigido a ponto de poder avaliar o rendimento da defesa, a gente teve o domínio do jogo e defensivamente agimos bem, marcamos bem o adversário, pressionamos o adversário, marcamos numa linha mais alta. Não foi daí que veio a derrota, eu acho que passou muito mais pela ausência de gols do que pelo fato da gente ter cometido um erro e ter sofrido um gol. Então não existe essa preocupação específica com o sistema defensivo, muito pelo contrário, acho até que ele se saiu bem nessa última partida, mas a preocupação sim com o coletivo, com o nosso time de uma maneira geral. Alexandre Ricardo, da Coralnet, pergunta como o senhor estuda o seu feito? Estuda a participação de Vindon Angel em uma rua dos jogos? Não, é difícil a participação dele, ele ainda está num processo de transição, já com a gente, mas ainda voltando de recuperação, então é difícil que ele seja utilizado já nessa partida, mas a partir de semana que vem ele já vai estar à disposição para voltar a fazer parte novamente do nosso planejamento para os jogos, é um jogador que eu tenho certeza ainda vai nos ajudar muito. Muito obrigado.